Música Muito bem, professor Paulo, quais os riscos para a sociedade do descarte equivocado? O grande problema do medicamento, às vezes, não é nem tanto o volume. Você considerando a quantidade total de resíduos sólidos, a quantidade de medicamento é pequena. O grande problema do medicamento é o fato da bioatividade, ou seja, aquilo que estiver na natureza, eventualmente poderá vir a intervir com algum outro ser humano ou outro animal qualquer. Então, primeiro, nós temos esse problema de contaminar o meio ambiente e, consequentemente, chegar a esse risco até nós. Já há alguma evidência desse tipo de efeito? Existem alguns estudos, ainda que eles não sejam plenamente comprovados e ainda há uma certa polêmica, mas, por exemplo, uma coisa bem curiosa que é citado é a questão da feminilização dos peixes. Então, quer dizer, o descarte dos contraceptivos, das pílulas que as mulheres usam, mas também o metabólito que vai através da urina na rede sanitária, isso daí chega de algum modo à comunidade dos peixes, que isso induziria os peixes a ter um número maior de mulheres, de peixes fêmeas. Agora, a grande questão são os antibióticos. Quer dizer, nós estamos vivendo hoje uma multiresistência e um dos motivos estudados é o fato de o uso inadequado desses antibióticos estarem contaminando a natureza. Existe alguma possibilidade? Desculpa aí, Carlos. Não, não, não. Existe alguma possibilidade desse antibiótico que vai passar para o peixe voltar para a gente? O problema não é tanto o antibiótico em si, mas você imagina. O antibiótico tem que ter uma certa quantidade para ele poder fazer o efeito. Então, você tem lá um comprimidinho qualquer no ambiente, e naquele ambiente você tem uma série de bactérias que conseguem sobreviver à presença desse antibiótico. E essa capacidade de sobrevivência gira o que a gente chama de resistência. Agora, você imagina, quer dizer, uma história, né? Imagina essa bactéria sendo picada lá por uma galinha, e essa galinha botou o ovo que, por sua vez, esse ovo, essa bactéria está percorrendo através do ovo, vai na sua alimentação e ela vive dentro de você. Num dado momento, por uma queda de imunidade, outros fatores, de repente ela parece resistente. Pode ser uma história de carochinha, mas, na realidade, isso é um fato. É lógico que ainda nós não estamos neste caos, mas estamos trilhando para esse caos. Impressionante, né? Uma das questões que a gente observa é, a gente compra medicamentos, vai comprar comprimidos, precisa de dois e a gente vende a caixa fechada com 12, com 15, com 20. Essa questão do fracionamento dos remédios é um problema para nós, né? E isso gera, inclusive, é uma das questões geradoras desse problema. Então, nós temos uma legislação pertinente que permite às indústrias a produzirem medicamentos fracionáveis. O que é isso? Você ter aí uma condição de vender dois ou três comprimidos, ou cápsulas, ou seja lá o que for. Mas isso ainda não há uma divulgação plena, os médicos não prescrevem, as indústrias não produzem, as farmácias não vendem. Mas isso já é viável, pena que ainda não está acontecendo. Se um médico prescreve sete, cinco comprimidos e eu pudesse comprar somente aquilo que foi prescrito, seria o ideal para a minha, entre aspas, não manter a farmacinha caseira. Mas, por exemplo, quando eu tenho lá uma receita médica que me dá uma dosagem que eu tenho que tomar, eu não posso chegar na farmácia e pedir, olha, eu quero fracionar isso. Eu tenho esse direito? Você tem esse direito se houver a forma fracionável. Porque vamos imaginar o seguinte, o que significa o fracionamento? Eu preciso garantir, por exemplo, a integridade do comprimido. Imagina que eu vou lá cortar com uma tesourinha e deixo uma pontinha aberta no blister. O blister é aquela coisinha onde a gente põe os comprimidos. Então, essa umidade, esse ar que entra naquele buraquinho pode atrapalhar o medicamento. Nem todos os, em todos aqueles locais do blister, você tem o lote, você tem o nome do medicamento. Então, você corta e aí quando você leva para casa, você fala assim, nossa, o que é esse vermelhinho mesmo que eu comprei? Você não esquece porque não está o nome. Então, para ser fracionável, ele tem que ter em cada célula do blister, nome, lote, concentração, quer dizer, ele tem que ter uma série de informações para quando eu entrar em contato com aquela unidade, eu saber o que significa aquilo. Bom, agora nós vamos ouvir algumas perguntas que os alunos de jornalismo colheram das pessoas na cidade. Sobre o tema, é isso? Sobre o tema, evidentemente. Antes de nós falarmos da maneira correta do descarte, vamos falar da maneira incorreta, que é a mais comum. Não jogue medicamentos no vaso sanitário, não jogue medicamentos no lixo doméstico. No vaso sanitário foi essa a história que a gente já comentou de contaminar o meio ambiente. No lixo doméstico, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas vivem do nosso lixo. E ao encontrar aquele medicamento, eles vão acabar consumindo de uma forma inadvertida. Não jogue medicamento no lixo. Agora, qual seria a maneira correta de descarte? Existe hoje, em discussão, aquilo que é a logística reversa. Ou seja, o produtor, ele é o responsável pelo descarte. Mas, para que esse medicamento doméstico, da sua casa, da minha casa, da casa dele, chegue ao laboratório, precisa haver toda uma estratégia de recolhimento. Então, em princípio, a ideia seria que as farmácias recolhessem essas unidades, que ele encaminhasse para os laboratórios e que para os laboratórios desse uma destinação final. Como medicamentos são substâncias químicas, cada medicamento vai ter um encaminhamento próprio. Normalmente, incineração. Mas, eventualmente, pode ser necessário algum tipo de preparo anterior. Agora, infelizmente, ainda não existe isso bem estruturado. Isso está estruturado para as farmácias, para as indústrias. Então, a área produtiva já tem bem claro. Mas o consumidor final ainda não está claro. Mas, em princípio, a gente precisa lançar isso em algum lugar. E, aproveitando, nós vamos lançar uma campanha, em que vamos recolher esses medicamentos para dar uma destinação adequada através de uma empresa terceirizada, bem consciente, em cima dessa problemática. O que é de ter um site disso? Alguma informação que eu possa pegar? Assim, a informação vai estar sempre disponível através do nosso centro de informação sobre medicamentos. sim.unisantos.br Vocês vão ver aí na tela, mas é um local que vocês podem mandar e-mails para a gente, tirando as dúvidas, que nós vamos responder com o máximo prazer. Vamos ver mais uma pergunta. Outra pergunta do pessoal. Então, vamos fazer do mesmo modo. Não guarde no banheiro, não guarde na cozinha, isso por questões de umidade. Não deixe exposto ao sol, isso também por conta de deteriorar o medicamento. Agora, onde você deve guardar? Você deve guardar, de preferência, em frasco emédico, fechado, num armário com chave. Existem muitos casos de crianças intoxicadas por medicamentos deixados disponíveis pelos pais. Tome muito cuidado. Isso é um fato estatístico. O maior número de intoxicações por medicamentos é aquele medicamento disponível que a criança acha que bonitinho e acaba comendo de forma inadvertida. Bom, chegou o momento de um novo intervalo. Eu acho que está na hora. Está na hora, né? E parece que a gente tem um outro convidado, né? E temos agora, no terceiro bloco, a professora Lia Watanabe, que vai nos falar, do ponto de vista do poder público, sobre a questão do descarto de medicamentos. Agradecemos a presença do professor Paulo. Muito obrigado, Paulo. E vamos para o intervalo. E vamos para o intervalo.